Boa noite, você que tá aí, que vai ficar com a gente nessa meia hora próxima aí. Fica até o fim, porque hoje eu vou inspirar você. Eu tô no Instagram, Desigouveia Oficial, inspirando você a manter, adquirir o hábito de leitura. E hoje eu trouxe uma convidada que vai inspirar você, uma mega especial, a Andrea Fátima dos Santos. A gente vai falar dos livros dela e principalmente da pediatra, que eu tanto indiquei no Instagram e que todo mundo leu, a maioria das pessoas leram e adoraram, e a gente vai falar mais dele. Mas a Andrea, o pseudônimo dela é a Andrea Del Fuego, ela vai falar por quê. Ela tem nove livros publicados, sendo que o primeiro deles recebeu um prêmio maravilhoso, do José Saramago, em 2011, né? Os Malaquias. E hoje, e o último é o pediatra, a pediatra. Gente, Andrea, quem é a Andrea que tá por trás da escritora? Como aconteceu esse pseudônimo e como foi ganhar esse prêmio logo na primeira obra? Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, porque cada um vai ver numa hora, né? E é um prazer estar aqui no seu programa, um programa sobre livros e leitura. Fico muito honrada de estar aqui com você. Ai, eu estou muito feliz. Fazendo parte da sua história. Ah, vai costurar um pouquinho da minha história a mais. Adorei que você perguntou, já falou logo o meu nome, né? Que é o nome, enfim, de RG, o nome de nascimento, né? Eu nunca tive planos de ser escritora, mas eu sempre gostei de escrever, desde quando eu fui alfabetizada. Eu fui alfabetizada em São Bernardo do Campo, onde eu fui criada, em escola pública. E eu tive uma professora muito especial, que ao explicar o que era escrever uma redação, ela disse, bom, é escrever uma mentira. E eu fiquei apaixonada pela ideia de que eu pudesse mentir. Nossa, eu li uma inspirada. E mentir era o lugar do uso da imaginação, né? Infantil, né? Infantil, enfim, esse lugar do jogo, da criança, da brincadeira, que não rompe com a realidade, mas inventa um universo sem quebrar o real, né? É um lugar de saúde. E foi pra mim mesmo um lugar de saúde, porque eu já gostava muito de ficar com a minha companhia. Gostava muito de ficar observando o que eu pensava. De estar sozinha. De estar sozinha. Ao mesmo tempo, eu não era uma criança tímida. Eu tinha os amigos e tudo, mas eu adorava quando vinham as metáforas naturalmente na cabeça. Então, escrever, eu escreveria independente da profissão que eu tivesse. Você é filha única, né? Não, eu sou a mais velha e tenho mais dois irmãos. Ah, porque eu sou temporona e eu fui muito sozinha. Brinquei muito sozinha. Mas eu fui filha única por sete, oito anos. Acho que isso fica marcado, né? Ah, fica. E sempre escrevi. Eu sou casada com o André Sader, que é um fotógrafo há 30 anos. Ele sempre foi o meu primeiro leitor. Eu tinha 17 anos e eu lembro de mostrar algumas poesias. Ele é fotógrafo e eu comecei a me inspirar nas fotografias dele, a escrever poemas para as fotografias dele. E a gente fez muitas parcerias de escrita lá pelas tantas. Ele fotografava para a Vogue RG, ele fazia as fotos dos famosos, eu escrevia os perfis. A gente sempre teve uma parceria artística também, sabe? Que bacana. Uma cumplicidade artística. É uma união grande, né? De bastante tempo. Uma união sólida. A minha também. Tão raro, né? Raro, raro. Vou fazer 45 anos de casada. É, é uma raridade e é um monumento já, né? É palpável, né? É bonito. Mas um dia, o André sempre foi o meu primeiro leitor e na época eu estava escrevendo contos que misturavam erotismo com esoterismo. Que é a leitura que eu fazia no momento. Eu estava muito apaixonada por uma ocultista francesa chamada Nique de Sousinelli. Ela tem um livro chamado O Simbolismo do Corpo Humano e ela misturava a acupuntura com o Velho Testamento e a Torá. E para além desta coisa interessante de misturar aquilo que é simbólico com pedaços do corpo. Então, sim, o joelho tinha uma relação com trechos bíblicos, por exemplo, né? Ela tinha uma escrita muito erotizada. Mas era uma erotizada, sim. Quando ela falava o que era o conhecimento entre sujeito e objeto, era a forma de aproximação nossa para conhecer o mundo, conhecer o divino, conhecer, enfim, o conhecimento, né? Que pode ser uma coisa material ou o próprio pensamento e tal. Ela tinha uma forma de abordar tão sinuosa, tão eloquente. Era uma coisa que me dava uma libido. Não era exatamente a libido sexual, era a libido, sabe? E eu fiquei um tempão misturando. Uma animada. Religiosidade com isso. Então, tem um conto que... Meu primeiro livro tem um conto que é uma mulher que se apaixona por São Jorge. Só que é um amor impossível. Mas ela vive aquilo com ela e tal. Uma vez eu vi uma entrevista no Marcelo Taz e ele falou assim, então você escrevia contos... Eu vi essa entrevista. Ele escrevia... Você escrevia, então, contos erotizitos. Que é erótico com esquisito. E eu, então, eu levei para um amigo que estava trabalhando na Rádio 89 FM. Ele tinha... Ele estava fazendo também uma revista da rádio. Eu levei o conto para ele e ele disse assim, bom, eu acho que você poderia escrever... Ter uma coluna na revista respondendo as dúvidas sexuais dos leitores e também umas pílulas na rádio. E aquilo seria ficção por completo, porque eu não sou sexóloga nem psicóloga. Então, seria uma espécie de invenção. E eu topei imediatamente... Usando a imaginação e respondendo. Usando praticamente. E, então, aí surgiu a necessidade de ter um pseudônimo. Porque ele disse, Andréa Fátima dos Santos não vai dar. Um pseudônimo forte, né? A minha sogra me sugeriu Andréa del Fuego. Eu achei ele sonoro. E ficou. Aí, no primeiro... Resolvi publicar meu primeiro livro. Pensei, bom, os ouvintes da rádio, se tiverem interesse... Se eu colocar Andréa Fátima dos Santos, pra mim me encontrar, né? E foi ficando por distração. Eu nunca tive um planejamento. Acho que hoje eu tenho um pouco de ideia, porque tem um caminho percorrido. E isso dá uma ideia do que pode vir adiante. Então, acho que sim, um planejamento. Mas nunca foi. Se eu tivesse pensado, eu vou ser escritora. Eu não teria inventado um pseudônimo. Não teria inventado. E ele ficou. Foi por causa do programa e dos contos. Por conta do programa, exatamente. E como que foi? Eu li os Malaquias ontem numa leitura só. Não deu pra... Os Malaquias estão aqui, gente. E era um domingo chuvoso, gostoso de ter acompanhado o livro. E foi uma delícia ter lido. Como é que foi ganhar esse prêmio? Logo na primeira obra, né? Ah, foi... Foi um susto. Um bom susto. Um bom susto. Até então, meus livros estavam sempre abaixo do radar. E, na verdade, até o Malaquias ficou aqui bastante abaixo do radar. Foi a pediatra que levou o meu trabalho fora de um circuito já de escritores e de amigos. Interessante isso. Mas isso tem pouco a ver com... Mas os Malaquias foi a primeira publicação? O primeiro romance. Não a primeira publicação. Eu já havia publicado muitos livros de contos, livros infantis juvenis. E esse foi o primeiro romance. Então, quando veio a notícia, eu fiquei, ao mesmo tempo, muito contente. Ao mesmo tempo, me senti também um pouco pressionada pelo segundo livro, pelo... Mas nem pelo segundo livro não era esse pensamento, assim, essa sensação. Era a sensação de que... Você viu uma carreira acontecer. Agora, o que eu fizer pode ser lido. E isso é pesado. Ah, uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Enquanto você escreve para os seus, existe um conforto. E aí, o livro seguinte, ele teve muito esse peso também. Porque eu terminei ele no puerpério. E às cinco horas da manhã, para a padaria, antes da primeira amamentação do dia, para terminar o livro. O livro chama As Miniaturas, o segundo romance. E eu havia escrito a partir de uma bolsa da Petrobras Cultural da época, que dava uma bolsa para escritores para escrever. E se eu não entregasse o livro em certa data, eu teria que devolver o dinheiro. E era um dinheiro que havia pagado a minha primeira faculdade, que foi a PUC. Depois de mais velha, eu fiz filosofia na PUC. Depois eu fui fazer filosofia na USP. Fiz praticamente duas faculdades de filosofia. A minha primeira formação é fono na PUC. E depois fiz um mestrado na filosofia também. Mas eu tinha um prazo ali, sabe? E eu entreguei o livro assim... Sabe quando você entrega e ele está saindo das suas mãos, assim, você tenta pegar de volta? E aí eu fiquei nove anos sem publicar. Depois da Malaquias? Depois das miniaturas. Depois das miniaturas. Quase redescobrindo de novo uma posição de escrita, que é escrever como se ninguém fosse ler. E ao contrário do que pode parecer um desrespeito ou uma não conexão com o leitor, acho que é o contrário. Porque você também vai para uma certa... Você diz assim, como se ninguém fosse me ler, parece que você vai ser jogada na sua bacia da sua identidade. Mas não. Quanto mais você vai se aprofundando nessa escrita, mais você vai se distanciando até da sua identidade, de quem eu sou, por exemplo. A pediatra, o nome dela é Cecília, ela é uma médica. Eu não sou filha de médicos, eu não sou amiga de médicos. Por acaso agora sou, porque me envolvi... Enfim, faço parte de um grupo chamado Genan, sobre narrativa, literatura e medicina, que faz um trabalho incrível do Genan. E conheço muitos médicos que chegaram até mim por conta do livro Pediatra. Mas é um livro muito distante daquilo que eu sou, de como eu ajo. E acho que isso aconteceu porque... E daquilo que uma pediatra é para a gente, né? Porque médico para a gente, a gente beira a santo, né? O sacerdote. É. Acho que tem uma ideia de sacerdote como médico. E aí, de repente, ela não tem nada de santa, né? É, mas eu me reparei muito nisso, assim, a partir da reverberação dos leitores, dos médicos leitores e tal, dessa ideia de que o médico é exatamente como nós, cheio de falhas, erros e bons erros, como nós. Então, não é uma pessoa que tem um pensamento edificante de manhã, almoça edificando, à tarde vai dormir levitando. Não, mas a gente imagina que ela... Uma pediatra vai gostar da criança, que vai gostar daquilo que ela faz. E ela vai meio pelo pai, né? Que é médico. É. E a profissão foi resolvida ali por causa disso, né? Sim, sim, sim. E é uma médica adoentada. Ela tem uma fibromialgia. Ela recusa a doença, mas é um jeito de recusar a própria vida, recusar a doença, né? Ela recusa a morte, ela tem um carinho imenso, uma admiração pelo pai, que tem a mesma profissão que a dela. É uma pessoa que ela respeita. Mas, quando ele adoece de verdade, ela tem que cuidar dele, quando ela vê que esse pai, esse ser acima dela, com todo o poder e força, começa a se desfazer, ela logo já começa a pensar num asilo. Ela foge desse lugar de cuidado da vida. É, ela não tem muita paciência, né? Ela não tem paciência nem com o companheiro depressivo. Reíva. Casada com o marido depressivo e ela aprofunda mais a depressão dele, ela tenta se afastar mesmo daquilo. E, um certo dia, ela tem contato com uma criança em especial, que faz eclodir, pela primeira vez, uma ideia, uma sensação, um sentimento de cuidado. É. É uma pessoa que você não está esperando e, de repente, ela se aproxima da maternidade, de alguma forma, né? Ela se interessa por essa maternidade. Como que foi construir isso? Ah, eu acho que tem a minha experiência como mãe, né? Eu escrevi nove anos. Se o segundo romance, se eu terminei no Poerpério, a pediatra, eu escrevi depois de que esse filho estava já com nove anos. Nove anos, né? Já um bom percurso, assim, bem amadurecida a ideia de maternidade pra mim, por exemplo. Então, eu imaginei, assim, um livro que discutisse a maternidade, discutisse o nascimento, as condições de nascimento. Independente se, de um lado, se é em casa, num sítio, num filho, como se diz, nasce como um quiabo, sem nenhuma intervenção que escorrega. Há uma cesárea super com todas as variáveis controláveis. E essa discussão que, mesmo com todas as condições variáveis controladas, as coisas podem acontecer. Eu adoro um termo chamado intraparto, que a gestante, ela tá ótima, saudável, mas tem um intraparto. Ao mesmo tempo, daquela gestante que não via muito bem, tava controlando ali sua diabetes, alguma coisa, e tem um intraparto. Ali, eu tenho a sensação que os dados são lançados. E eu fiquei muito tempo, depois que o Chiquinho nasceu, o Chiquinho é meu filho, lendo relatos de parto. Ele tem quanto? Tem? Quantos anos? Hoje, ele vai, tá quase chegando aos 12, na pré-adolescência. Eu lia muitos relatos de parto, e os relatos de parto são muito impressionantes, porque são escritos com uma força, com a força do parto. E são muito singulares, assim, ninguém tem o mesmo parto que outra pessoa. E são relatos que começam desde o resultado positivo até o puerpério. Eu fiquei fissurada, eu só lia isso, assim, nos dois primeiros anos. Então, o medo, e uma coisa também de muitas mulheres não ter uma conexão fantasiada do que seria a relação mãe e filha logo de cara, sabe? Isso foi construído depois. Mulheres que enfrentam uma escuridão imensa depois do parto, que é aquele momento de, né, deu à luz, né? Sei lá, estava aqui, foi pra onde ela foi, que enfrenta uma escuridão. Nossa, é um universo muito interessante pra ser escrito ainda, sabe? O filho, quando ele nasce, ele traz um monte de coisa que a pessoa não tava esperando e, de repente, assusta, né? Balança muito, né? É uma coisa impressionante. Uma coisa que me deu curiosidade agora, nem tava aqui pra perguntar. Como é que é a ligação do seu filho com a leitura? Eu não cobro, porque em casa tem livro no banheiro, tem livro iniciado na cozinha, tem um livro que eu tô terminando na sala. Meu marido também lê, nós somos leitores, então ele tá ali entre os livros. Ele gosta muito de escrever e ele já foi o melhor leitor, ele tá numa fase dos games. E aí eu, enfim, permito, daqui a 20 anos talvez eu pense, por que permitir, pode ser? Mas, ele é muito narrativo, né? E ele gosta de literatura, gosta de histórias em quadrinhos e vejo que, acho que ele vai ter essa referência da leitura como uma coisa materna, paterna, muito próxima. Ele tem um espelho, né? Ele tem um espelho, mas eu procuro não cobrar leitura e dizer se ele, quantos livros leu esse mês, mas ele tá sempre na biblioteca da escola pegando livros novos e tal, e não sei, talvez por entender também que leitura é liberdade. Ela também é ter uma leitura que a gente vai ter que fazer, a leitura que vai formar, nos fazer ter uma profissão um dia, né? Formar tecnicamente, estudar a sua área de atuação, isso vai exigir leitura. Ela tá na aprendizagem, né? Além do prazer, ela tá na aprendizagem. Aprendizagem, ponto. Aí vai ter que ler, ponto. Mas tem uma leitura de fruição que eu acho que ela é um pouco mais selvagem. Ela é um pouco mais uma liberdade de começar a ler um clássico e fechar, porque tudo bem ele não te dizer alguma coisa. Até encontrar um livro, não importa qual, assim, que você alcança uma fruição de leitura, que parece que o livro é você. E essa sensação, acho que uma vez que você a alcança, é um caminho sem volta, não é? É, é verdade. É que eu sempre, no Instagram, aqui, eu trouxe até a minha neta, que tem uma conexão com leitura já pequena, ela tem oito anos, e que é importante ter o hábito de leitura aí na infância, né? Pelo menos ser apresentado a um dos livros, né? É aí que você vai pegando o gosto e vai tendo essa conexão importante, né? Não que a gente não consiga ter o hábito e a aquisição do hábito de leitura em qualquer idade, é só querer. Só querer. Porque nem sempre a gente teve o privilégio de ter um espelho em casa, né? Eu tive. Minha mãe era bem leitora. Então, foi muito bom pra mim. O que a gente pode esperar de um próximo livro? Você já tá escrevendo? Eu, um livro que eu tô escrevendo há mais ou menos uns seis anos, e a pediatra foi um descanso desse processo. É um livro baseado num artista marcial, que não tem talento para as artes marciais. Ele é um menino criado por uma cuidadora de idosos. O pai voltou pra terra dele no Chile e deixou essa cuidadora de idosos com esse menino. E ele encontra nas artes marciais, procurando em mestres, um substituto pro pai, né? Só que essas artes marciais, e ele tem uma ambição, ele começa a ter uma ambição que é física, ficar forte. Uma coisa das artes marciais, um pouco de uma ambição espiritual, de sabedoria. Mas o que ele encontra através disso é um pouco do subemprego. Então, artes marciais, na verdade, vai deixar ele apto a ser um segurança de um restaurante, a ser dublê de peças de parque de diversão de beira de estrada. Então, é um pouco o caminho dele. É um livro muito masculino, completamente diferente da pediatra. E que eu tô buscando ainda ajustar, tom, muitas coisas, muitas coisas. Durante esses anos todos, eu sempre escrevi contos por encomenda pra algumas antologias. Eu devo reunir esses contos num livro só também. Então, esses contos vêm antes. Provavelmente. Porque esse ainda tá na construção. É, esse tá na construção. Ele tá pronto há muitos anos. Os Malakias você demorou bastante pra escrever. Bastante. Cinco, seis anos. Porque você tinha uma pesquisa pra fazer também. Não, eu precisava de coragem. Porque é sobre a história da minha família. Então, eu andava espaços imensos. Eu achava que tava aprofundando o túmulo. Muitas vezes. Assim, que eu tava... Se eu tinha o direito de fazer isso, sabe? Foi aos poucos que eu fui. Foi um grande aprendizado como escrita. Seu avô era vivo? Vivo. Vivo. Os personagens eram vivos. Então, você teve pra quem checar fatos, assim? Não era possível. Porque meu avô se emocionava muito pra falar dessa fase em que ele ficou órfão. Ele se emocionava muito. E pra mim isso foi um limite, assim. Eu não queria causar nenhuma dor pra ele. E ele era analfabeto. E quando a minha... Quando eu escrevi a primeira versão, a minha tia leu pra ele trecho, sabe? Então, foi bonito isso, assim. Ele era muito solene, assim. Então, ele se sentava, assim, pra ouvir os trechos e tal. Tudo isso, assim, me deixa bastante feliz. Feliz. É um tipo de livro... Esse livro é uma experiência na minha vida, assim, que não vai ter igual. E vou paterno ou materno? Materno. Materno. Materno, materno. É. Muito legal escrever da família, né? Mas muito intenso, né? É. É. Tortuoso. Eu queria te agradecer de você ter vindo. Foi muito legal ter você aqui. Quero que uma hora você vá no meu clube de leitura, que elas vão adorar você. Ah, curte comigo. E eu fiquei muito feliz. E queria... Você queria deixar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Falar que... Eu gosto muito de dizer, né? A gente sempre tem uma cobrança pela leitura e ela é válida porque tem um tipo de conhecimento, de prazer de viver mesmo, que é possível encontrar na leitura. De uma forma muito íntima. É quase como se fosse um lugar de confissão, um confessionário, que ninguém te ouvisse. Mas também eu queria deixar o estímulo à escrita. Como a escrita sobre a história da própria família. A leitura e a escrita, elas caminham juntas. Escrevam. Escrevam. Eu até falo bastante em ter um diário, né? Um diário é muito importante, né? Porque você vai colecionando os seus fatos. Vai colecionando você. Gente, eu tô no Instagram, Deise Gouveia Oficial. Depois, a nossa conversa vai pro canal do YouTube. A Andréia tá, arroba Andréia Del Fuego. E ela vai gostar de receber seus comentários, suas mensagens, como eu também. Então, até a próxima semana. Obrigada por terem ficado aqui até agora. E até segunda-feira. Um beijo pra todos.